Vira e mexe em The Witcher 3 a gente precisa de mutagênicos pra melhorar a experiência com o nosso bruxão, não é mesmo? Só que às vezes aquela cor específica que a gente precisa não tá disponível em lugar algum. O que fazer? Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje eu vou mostrar como mudar as cores dos mutagênicos no jogo, mas antes já arrebenta o botão do like pra fortalecer o trabalho que a gente faz aqui. E caso não seja um inscrito ainda aqui no canal, seja muito bem-vindo também. Se inscreva hoje e seja um membro fino do fino na nossa comunidade. Bom pessoal, vocês com certeza já viram aqui no canal os vídeos onde eu mostro como conseguir de forma infinita um farm infinito de mutagênicos superiores de cor vermelha pra combate e os verdes focados em alquimia, beleza? Aliás, quem ainda não viu, né? O link tá na descrição e o cardzinho passando. Espia lá. Mas acontece que até o momento eu não consegui localizar um farm infinito dos mutagênicos azuis, que são aí essenciais pra aprimorarmos as habilidades de sinais. Por conta disso, o que fazer quando precisa de um mutagênico específico e não acha? Se você tiver no inventário um mutagênico da mesma classe, mas de cor diferente, seus problemas deixaram de existir. Isso porque na região de Tucson existe um perfumista que pode te vender diagramas incríveis que permitem trocar as cores dos seus mutagênicos. Por exemplo, se quer um mutagênico superior verde, mas tenha no inventário só superiores vermelhos, né? Eu posso comprar o diagrama que muda as cores de vermelho pra verde. E existem diagramas pra trocarmos de todas as cores pra todas as cores. Então, ó, show de bola, dica incrível. O local onde esse perfumista fica, né, obviamente é na Perfumaria. Mas no mapa, ele fica aqui com o nome Suprimentos Alquímicos, olha aí. Chegando lá, converse com o perfumista e ele vai te fornecer os diagramas em sua loja pra compra. Agora, notem que temos todos os que precisamos, né? E já o primeiro é o que eu quero, né? Vermelho pra azul. Bora comprar todos! Se você está começando o game agora, né, deve estar se perguntando por que a minha procura por esses mutagênicos superiores azuis? Isso porque na DLC Blood & Wine existem novos mutagênicos que você vai ativar lá no novo painel de mutações. E como vocês podem ver, né, nós temos que utilizar três cores diferentes de mutagênicos superiores pra farmar os novos que nós queremos. Veja só, esse aqui, por exemplo, ó, Metamorfose. Nele a gente tem que gastar sete pontos de habilidade, três mutagênicos superiores verdes, dois superiores vermelhos e dois azuis. No meu caso, como eu falei no início, eu não tenho os azuis e por isso os diagramas das trocas de cores. Vale lembrar também, né, que liberando todos esses mutagênicos do painel de mutação, sua árvore de habilidade terá mais quatro novos encaixes, tá? Olha só, meu, você não pode ficar sem isso. Bom, com todos os diagramas comprados, acesse a opção Alquimia no jogo e verifique seus novos modificadores. Vejam que agora eu tenho três métodos pra conseguir um mutagênico superior azul. Um deles é o método padrão, que já existia, né, onde eu tinha que gastar três mutagênicos normais e tal, pra conseguir o superior. E agora dois novos que conseguimos graças a esses diagramas de troca. Nessa opção, ó, preciso gastar mutagênicos vermelhos superiores na produção do azul. E agora nessa daqui, mutagênicos verdes, né? Meu, ficou muito fácil agora. Ah, aproveitando, né, que estamos tratando de mutagênicos azuis aqui no exemplo do vídeo, importante citar que um dos ingredientes pra forjar o item se chama Flor de Lótus Azul. E só existe um lugar no jogo onde você vai conseguir essa flor. Lá em Corvo Bianco, a casa do Geralt, que eu mostrei no último vídeo aqui no canal. Ali existe uma estufa exclusiva do bruxão, onde você pode conseguir não só a Flor de Lótus Azul, como também outras raridades, como manjericão de nasaí e cerejeira. Beleza. Ah, com todos os ingredientes em mãos, basta forjar agora os nossos mutagênicos azuis superiores. Embora eu esteja mostrando os azuis, pessoal, volto a dizer que pegamos ali diagramas pra trocar todas as cores possíveis, tá? Mas como já vimos no vídeo, ou seja, como já temos aqui, né, um vídeo de forma infinito do verde e vermelho, presumo que vocês irão atrás do azul aqui, igual a mim. Agora, é só entrar no painel de mutação e adquirir todos os mutagênicos que vão exigir como ingrediente, né, o azul superior. Show, né, pessoal? Espero que tenham gostado, espero ter ajudado vocês também. E qualquer dúvida, claro, usem os comentários sem medo, beleza? Não se esqueçam de seguir o Lio nas redes sociais, curtir a página Gamer Lio Games do Facebook, né? Entrar e participar do nosso grupo no Telegram, lá tá muito legal, muito bacana mesmo. O link tá na descrição. E, claro, seguir o Lio no Twitter, que é o lugar onde eu mais passo meu tempo, eu gosto de interagir lá. Então, link também na descrição, cola lá, vai ser um prazer. Pessoal, um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí Legendas por Quintena Coelho